Eu já lavei o meu carro Quero discutir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero discutir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero discutir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar O tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata! Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição e hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você